Música Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trouxe um preparo que minha esposa viu no Facebook e falou Janis, faz pra mim? Falei, lógico que eu faço Daí eu fui pesquisar e ver quem que era E ela saiu de um blog que foi compartilhado no Facebook O blog é da Ohana Então eu vou dar o crédito quem fez isso daí Olha só o que que é aqui É um bolo de pão de queijo Confesso que tá muito bonito Mas antes de nós iniciarmos o nosso preparo do bolo Hoje eu quero agradecer o meu amigo Valmir Giacomazzi E Débora Giacomazzi que me deram essa peça de MDF Pra fazer minha bancada aqui Que ficou maravilhoso Muito obrigado meus amigos E também peço a vocês Prestigiem o nosso trabalho Inscreva-se então em nosso canal Se você gostou da nossa receita Dê o seu like Ative o sininho para notificações Dos nossos próximos vídeos de receita Então agora vamos parar de conversa E vamos preparar? Então amigos Estamos aqui então para fazer esse preparo aqui Agora com essa nova bancada Que eu tenho aqui Do gentileza do amigo Valmir Da Usar e Marcenaria Vamos apresentar os ingredientes pra vocês Nós temos aqui 200 ml de leite Que já vamos levando para o nosso liquidificador Colocado aqui o leite Eu tenho aqui uma xícara também Que é 200 ml de óleo Óleo de soja mesmo Colocando também no nosso liquidificador Vou colocar aqui ó Três ovos Três ovos Aqui eu tenho Uma colher de chá de sal Colher de chá de sal Aqui Temos aqui Três xícaras de polvilho doce Pode ver que é bastante É daquela xícara que eu coloquei Que é 200 ml Então eu coloquei três xícaras Vamos adicionar aqui o nosso O nosso polvilho doce Enquanto eu adiciono aqui Vou contando para vocês Por que resolvi fazer esse pão aqui Na realidade é bolo De pão de queijo A minha esposa viu No facebook Que uma pessoa compartilhou Ela gostou muito E ela pediu se eu faria para ela Que ela ficou com vontade Falei eu faço Lógico que eu faço E então Eu já fui lá E fui ver Qual que era a receita É do É do blog da Mohana Então parabéns a Mohana que fez Espero que o Que o meu bolo de pão de queijo Saia Igual Ao dela Ou até melhor Espero que sim Vamos terminar de despejar Lembrando O polvilho doce É muito fininho Tem que colocar com cuidado Para não ficar Derramando em toda a sua bancada Aqui a receita Pede também 200 gramas De queijo e mussarela Eu peguei a mussarela E já ralei ela No ralo grosso Vamos colocar aqui também No nosso liquidificador Para misturar bem Aqui Colocando aqui Com bastante jeito Olha que já está enchendo O copo do liquidificador Nosso aqui Vamos encher bem Colocado o nosso queijo Mussarela 200 gramas Vamos entrar aqui agora Com um pacote Esse aqui já é uma coisa minha Eu que resolvi colocar Vou colocar aqui 50 gramas De queijo parmesão Esse de saquinho Meu comum de 50 gramas Vamos colocar ele aqui Então Adicionar também Para dar um sabor especial Esse nosso preparo Agora Eu vou bater Esse preparo aqui E já vem Então amigos Já bati a nossa A nossa massa Do nosso Bolo de De pão de queijo Vou tirar aqui o copo Do nosso liquidificador Vou mostrar para vocês Aqui Olha como que está Isso aqui Bacana Vou afastar o liquidificador Aqui Aqui eu tenho uma Uma forma Redonda Onde eu vou despejar O nosso Líquido aqui Do nosso bolo Essa forma aqui Eu untei ela Com azeite Olha só Porque o azeite O azeite Ele combina bem Com o queijo Então Vamos botar com o azeite Para dar Um toque especial Nosso preparo Agora vamos colocar aqui A nossa massa Dentro dessa nossa forma Aqui Olha só que bacana Ficou uma massa Muito bonita Muito homogênea Gostei muito da massa Já Já coloquei aqui O nosso forno Para pré-aquecer Vou deixar essa massa Descansando aqui Por uns 5 minutinhos Até aquecer o nosso Forno Para aquecer o forno Vocês vão montar Com ele ao forno E já vou limpando A nossa bancada aqui Olha só meus amigos Então está aqui Vamos ver aqui Como ficou O nosso Nosso bolo na forma Já está pronto Aqui Nossa bancada Já está limpa Agora eu vou levar Ele para assar Mais ou menos Lá no blog dela Ela fala em 25 minutos Ou quando ficar dourado Nós vamos ver aqui Quanto tempo vai levar Então para assar O nosso Bolo de pão de queijo Vai depender muito Do tipo do forno Que você tem Para saber Então vamos Colocar E aguardar o resultado Né meus amigos Então amigos Esse é o resultado Do nosso Bolo de pão de queijo Aqui eu vou Orguei aqui Um pouco Está bastante quente Acabei de tirar do forno Olha só Que bacana Aqui ó Ele estava mais alto Ele murchou um pouquinho Não sei se porque Já que eu tirei Deixei um pouquinho E daí eu tive que Recortar aqui Passar a faca Né dos lados Para ele poder Sair da forma Desenformar Mas eu vi que já está soltinho Mas ele está muito bonito Muito cheiroso E agora nós vamos Desenformar ele Vamos ver se vai conseguir Desenformar ele aqui Olha só Desenformar ele aqui Desenformou fácil Saiu muito fácil A forma Está muito bacana Vamos pegar E vamos finalizar Agora aqui Então amigos Chegamos no final De mais um preparo especial Feito com muito amor E muito carinho Para vocês E para minha esposa Também Mas todas as minhas Crianças Aqui As minhas filhas Vão comer Esse bolo Maravilhoso E todo mundo Fica com vontade Vamos ver aqui Olha o resultado Final dele aqui Esse é o nosso Bolo com queijo Vamos cortar ele Aqui Olha só Olha só Olha aqui Que legal Vamos pôr aqui Vamos virar ele aqui Olha a massa Do pão de queijo Deixa eu provar Um pedacinho Ele está bem quente Deixa eu virar Para me cortar Mais facilmente Aqui Vamos ver Hum Um perfeito pão de queijo Uma delícia Foi mais Nossa Gostei muito Parabéns A blogueira O 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 Parabéns, Giovana Amigos Me despeço de vocês aqui Agradecendo a audiência Pedindo que se inscrevam em nosso canal Se puder compartilhar Eu agradeço a todos vocês Um grande abraço a todos vocês E fiquem com Deus